Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro das principais notícias do Legislativo Capixaba. E hoje você vai ver em destaque. A Assembleia aprova pacote de projetos do governo. O programa ICMS Solidário devolve dinheiro para a população de baixa renda. Cinco categorias da segurança pública são contempladas com reajuste salarial. Final do ano se aproxima e a quantidade de projetos para serem analisados aumenta. O repórter Vanderlei Araújo traz para a gente as informações das sessões ordinária e extraordinária. Dia de muito trabalho, não é mesmo, Vanderlei? Isso mesmo, Gabi. Foi mais um dia de trabalhos intensos. Os parlamentares realizaram duas sessões e aprovaram, no total, 16 projetos de lei, sendo 12 de autoria do Poder Executivo. Dois tratam do ICMS. Um beneficia a população economicamente vulnerável e o outro concede benefícios à indústria capixaba do trigo. O governo do Estado encaminhou um projeto de lei do ICMS Solidário, onde as pessoas de baixa renda vão ter direito na compra de alguma mercadoria que incide o imposto do ICMS, que são as compras aqui no Estado do Espírito Santo, vai ter direito de um retorno de um percentual desse valor para as próximas compras que eles forem fazer. Então, a pessoa acumula como uma espécie de cashback e ela pode comprar outros produtos com aquele recurso dessa compra que ele fez e incentiva também o cidadão a solicitar a nota fiscal. O governo do Estado também encaminhou um projeto de lei, onde vai dar 100% de crédito presumido para a indústria de farinha de trigo, na saída da farinha de trigo, para que o Estado seja mais competitivo nesse segmento, tendo em vista que o governo de Minas Gerais já concede esse benefício para a indústria de lá. Em votações agitadas, os parlamentares aprovaram projetos que criam e organizam a estrutura das polícias técnico-científica e penal. Os profissionais lotaram as galerias do plenário. Ao fim, comemoraram a aprovação de pleitos antigos de ambas as categorias. Legal a gente ver que todos os órgãos que integram a perícia, que são a identificação, a criminalística, a medicina legal, os laboratórios forenses, permanecem, vão ficar integrados à estrutura da perícia, da polícia científica, que fica cada vez mais forte no Estado do Espírito Santo, junto agora com a regulamentação, carente ainda do envio do estatuto dos policiais científicos e da tabela salarial, retirando a categoria que ainda continua com um salário muito aquém em relação ao que é praticado para a perícia no resto do país. Mas que a gente confia que o governo vai sanar esse problema, na palavra do governador, que ficou de estar construindo mesmo uma polícia científica forte. Isso envolve a valorização da perícia, dos peritos, que são dos melhores do país, do Espírito Santo. A categoria nesse momento está muito feliz, é uma batalha que a gente tem mais de 20 anos, que vem sendo travada pela regulamentação, a padronização da polícia penal no âmbito nacional. Vai ser importante não só para nós como categoria, pelo reconhecimento, pelo trabalho que já realizamos há muito tempo. E hoje nós vamos nos tornar a polícia de fato, que já éramos, e hoje de direito passamos também. Isso é um ganho para nós como categoria, é um ganho grande para a sociedade capixaba, porque vai ter uma polícia mais especializada para realizar o trabalho no tratamento penal, o que é importante. E o reflexo disso tudo, a melhoria do tratamento penal, também reflete na segurança pública do Estado. Ainda entre as matérias aprovadas, cinco concedem reajuste salarial a servidores estaduais. Foram contempladas as categorias de agentes de suporte educacional e sócio-educativos, integrantes das polícias civil e militar, corpo de bombeiros, delegados de polícia e policiais penais. O presidente da casa, deputado Marcelo Santos, fez um balanço dos trabalhos realizados na tarde desta terça-feira. Esse é o papel da Assembleia Legislativa, onde os parlamentares trabalham muito e se dedicam. Mesmo divergindo em algumas matérias, ao final o plenário com a sua soberania decide qual é o caminho que nós vamos seguir. Sempre pautado pelo respeito. Divergir faz parte do processo legislativo, mas o respeito está sempre entre nós. Aqui foram várias matérias de benefícios, inclusive para as pessoas que mais precisam. Finalizando aqui esta tarde, muito importante, com resultados muito produtivos. Mas ainda temos que muito a produzir até o final deste ano legislativo. Isso aí, Gabi. Uma terça-feira cheia de projetos aprovados aqui na casa. Eu volto com você. Obrigada, Vanderlei. No município da Serra, uma parceria público-privada aumentou o percentual de cobertura da rede de esgoto. Porém, ainda há muito a melhorar, segundo a Comissão de Infraestrutura da Alis. O sistema de esgoto do município da Serra é gerido desde 2015 por uma PPP, parceria público-privada, entre a Cezan e a empresa ambiental Serra. De lá para cá, o percentual de cobertura do serviço passou de 58% para 92%, com mais de 173 mil imóveis conectados à rede coletora. No entanto, a expansão dessa malha não veio acompanhada da ampliação e modernização das estações de tratamento de esgoto, como cobrou o presidente da Comissão de Infraestrutura, deputado Alexandre Chambinho, em reunião que debateu a qualidade do saneamento básico no município. Aumenta o número de rede, mas não melhora e qualifica e aumenta também o número de estações de tratamento de esgoto. Existe uma previsão de diminuir essas estações, mas também melhorar a eficiência. E existe a discussão aí de fazer um emissário na cidade da Serra, principalmente na região de Jacaraípe, aonde faz o tratamento do esgoto e lança no mar o esgoto tratado para que a gente possa ter uma eficiência melhor. O presidente da Ambiental Serra, Justino Brunelli, afirmou que as 21 estações da cidade são antigas e com tecnologias ultrapassadas, o que impacta na qualidade do tratamento. Está no nosso contrato a reformulação completa das estações atuais, né? Então, a gente está nesse momento discutindo com o município, com o IEMA e com a AG, a melhor solução para que seja feita essa reformulação. A reformulação prevê a desativação das estações atuais e a construção de novas estações com tecnologias mais modernas, mais eficientes, né? Então, é só mesmo ultrapassar esse período agora de consenso das tecnologias, né? Para a gente escolher a melhor alternativa para poder começar as obras. A concessionária tem um contrato de 30 anos com o poder público. O prazo previsto para a construção e modernização das estações de tratamento de esgoto na Serra é até 2024. A doença hemofilia foi o tema debatido no Colegiado de Saúde. Avanços no atendimento e demandas de pacientes com hemofilia foram discutidos em reunião da Comissão de Saúde. No Espírito Santo, são cerca de mil pessoas com a doença. Um distúrbio no processo de coagulação do sangue que pode gerar várias consequências, inclusive hemorragias. Um dos avanços foi a garantia de acesso a próteses importadas para aqueles com indicação cirúrgica. O próximo passo é organizar melhor a linha de cuidados desses pacientes. O que a gente precisa agora para implementar e para que o sistema SUS faça acolhimento na totalidade é que a linha de cuidado estadual seja publicizada e que nós tenhamos a educação continuada para que o paciente tenha esse conforto maior. Dentro de uma estrutura, dentro da UPA, da UBS, dentro de hospitais de urgência e emergência, os profissionais que estão na linha de ponta não têm conhecimento no suficiente para atendimento. Então, se nós tivéssemos a educação continuada, nós teríamos melhor esse trabalho e o paciente teria o maior conforto em chegar e saber que ele seria acolhido na totalidade. Hoje, no Estado do Espírito Santo, nós conseguimos operar esses pacientes que sangram muito, principalmente nas articulações, e colocar próteses de melhor qualidade, o que significa um menor número de cirurgias durante toda uma vida e uma maior qualidade de vida. Uma vida que pode ser aplicada no trabalho, uma vida melhor no trabalho, uma vida melhor em família, uma vida com menos dor. E agora, nós precisamos acabar de desenhar a rede e entregar uma rede preparada para esse paciente. O que significa isso? É ele saber exatamente onde vai ser o cuidado ofertado para cada situação que esse paciente possa enfrentar ao longo de toda uma vida. Estudantes estão fazendo chup-chup e doando a renda para ações sociais. Eles formaram uma cooperativa. A comissão que trata sobre o tema na ALIS conheceu os benefícios do estímulo dessa atividade nas escolas. O Colegiado de Cooperativismo conheceu a COPSUL, a primeira cooperativa mirim do Sul Capixaba. A iniciativa é desenvolvida desde abril na Escola Estadual de Ensino Integral Francisco Coelho Ávila, em Cachoeiro de Itapimirim. 25 estudantes são associados. Eles produzem sacolés gourmet durante as aulas e o dinheiro arrecadado é destinado para ações sociais. Com a produção, nós podemos desenvolver proatividade, respeito a outro, trabalho em grupo, em equipe, que são habilidades necessárias para o século XXI. Ajuda muito em relação ao ensino, porque a gente poderia estar em uma eletiva fazendo qualquer outra coisa, mas a gente está utilizando desse tempo para aprender sobre cooperativismo, sobre empreendedorismo, que querendo ou não você acaba aprendendo. E também proatividade, como eu já disse, é necessário. Os impactos da iniciativa no estímulo de habilidades e a contribuição para o aprendizado foram pontuados pelos convidados. Nos momentos que a gente precisa produzir e vender o nosso objeto de aprendizagem, a gente tem toda uma análise de custo, de lucro, de quanto que a gente precisa para poder produzir aquilo. Será que a cooperativa já tem aquele dinheiro suficiente? Qual é o lucro que a gente vai arrecadar? Tem toda uma organização financeira que é muito próxima da matemática financeira que a gente estuda nas disciplinas da base, que a cooperativa Mirim também traz esse suporte, ela também traz esse trabalho. O presidente de cooperativismo, o deputado Alan Ferreira, destacou como esse tipo de atividade dentro das escolas pode contribuir para o cooperativismo no Estado. No Espírito Santo, hoje nós temos quase 120 cooperativas de diversos ramos, e inserir isso nas escolas, nos jovens, isso é de suma importância, para dar até a continuidade, para eles entenderem o que é ser cooperativismo, o que é esse sistema tão inclusivo que está em ascensão, que está em crescimento, não só no Estado, mas em todo o nosso país. Quatro projetos foram aprovados na reunião da Comissão de Bem-Estar e Proteção aos Animais. Destaque para o projeto de lei que propõe a cassação da inscrição estadual de empresas que provoquem maus tratos aos bichos. Outra matéria aprovada proíbe a realização de tatuagem e também a implantação de piercings em animais para fins estéticos. Ambas as iniciativas são de autoria da presidente do colegiado, deputada Janete de Sá. E o colegiado de justiça também aprovou matérias. A Comissão de Justiça analisou 21 projetos, 5 deles foram considerados constitucionais, como o projeto que cria o Dia da Agricultura Irrigável, de autoria do deputado Lucas Scaramuça. Outra matéria aprovada elimina várias legislações que tratam de placas informativas no comércio. O autor é o deputado Lucas Polese. Aprovando em plenário, cai uma série de obrigatoriedades de várias placas. Placa falando, alertando que turismo sexual é proibido, obrigando o estabelecimento comercial a disponibilizar os números dos taxistas da cidade, número de PROCON, uma série de informações sobre o que é crime, como se o comércio tivesse que ser um código penal. Então, são placas que, na verdade, não trazem nenhum benefício para a sociedade. Elas não reduzem taxa de crime, elas não mudam em nada, mas elas trazem um grande malefício para o comerciante. Dele ter um emaranhado ali de 60, 70 placas para colocar na parede do comércio dele, se não cumprir, uma que ele esquece, uma que ele não acompanha, que é aprovada, depois ele tem que pagar multa de 3, 5 mil reais para um fiscal que chega lá para querer pressionar. Então, acho que isso é um grande avanço, sim, para o setor produtivo, para o comerciante que quer trabalhar e produzir aqui no Estado. Das demais matérias analisadas, três foram consideradas inconstitucionais. Os deputados ainda aprovaram 13 projetos de decreto legislativo que concedem título de cidadania espírito santense. Um deles é para o atual vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. No dia 3 de dezembro, é comemorado o Dia do Delegado de Polícia Civil. O Espírito Santo conta com 235 delegados na ativa. A ALIS celebrou a data. Em sessão solene realizada na Assembleia, 27 delegados da Polícia Civil receberam a medalha Delegado José Gilberto Barros Faria. O evento foi proposto pelo deputado, que já atuou como delegado, Danilo Baiense. Essa data se comeu a dia 3 de dezembro. O doutor José Gilberto Barros de Farias foi chefe de polícia, foi delegado nosso durante muitos anos, já falecido. Então, a justa homenagem, que nós somos de mais de 200 na ativa, então precisamos de homenagear todos esses colegas. A delegada aposentada, Cleusa Zanoli Cassiano, que tem duas irmãs delegadas, e foi professora de português de Baiense, na Academia de Polícia, em 1986, fala sobre a emoção em ser homenageada pelo ex-aluno. Na nossa trajetória de policial civil, eu fico muito lisonjeada, muito agradecida, porque às vezes a gente sai da polícia e a gente fica realmente esquecida. O investigador de polícia, Paulo Pinhaton, presidente da Associação dos Agentes de Polícia Civil, recebeu a homenagem póstuma em nome do pai, Antônio Basílio Pinhaton, e destacou a emoção da família com a homenagem. Parabenizar todos os delegados pelo seu dia e fico muito feliz pela homenagem ao meu pai, que nos deixou há um ano atrás, delegado de polícia, homenagem hoje recebida pela minha mãe, que está presente, meu irmão, e parabenizar também, essa iniciativa de homenagear essa categoria tão importante para a polícia civil, que é a categoria dos delegados de polícia civis. O Jornal Panorama de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia de sempre, fique em paz e continue acompanhando a nossa programação. TV Ales, mais perto de você. TV Ales, mais perto de você.